Bem ali o goleiro, olha o escanteio batido, vem bora parar, toca ele em cabeça! Gol do Palmeiras! Miguel, número 9! Pra alegria do torcedor palmeirense, aos 22 minutos! Por todos os ângulos pra você, escanteio muito, bem batido pelo Francinei! Como chove aqui em São Carlos! Olha o escanteio, vem bora parar, bora perigosa, passou por todo mundo! Gol do Palmeiras! Palmeiras, Miguel, número 9! Aos 6 minutos do segundo, deu pra alegria do torcedor do Palmeiras! Miguel, ele é centroavante, tem que tá bem colocado! O primeiro foi de cabeça, o segundo foi assim ó, de pé direito, furando a rede aqui do Luizão! Voltura, aguarda a autorização do árbitro, lá vem o Biancone! Partiu pra bola, pé direito, correu, bateu! Gol do Palmeiras! Miguel Biancone! Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti